O Brasil figura no terceiro lugar do investimento direto estrangeiro no exterior. Mas somos somente o 18º investidor no Brasil. É evidente que ninguém tem dúvidas da dimensão do Brasil e da dimensão de Portugal, do potencial do Brasil e da nossa dimensão. Mas, francamente, 18º não é a nossa posição. Temos que subir na nossa posição no Brasil e, por isso, é fundamental aumentar o investimento de Portugal no Brasil. Quero, por isso, dizer na presença muito honrosa de um grande amigo de Portugal, que é o Presidente Lula da Silva, a todas e a todos as empresas brasileiras. São muito bem-vindas. São bem-vindas para investirem em Portugal. São muito bem-vindas para terem parcerias com as empresas portuguesas. São muito bem-vindas para convidar as empresas portuguesas a investirem no Brasil. E às empresas portuguesas que registem bem a firme vontade política, que aqui foi afirmada pelo Presidente da Apex, que eu posso dizer também nosso compatriota, que fez um convite muito claro para que investam no Brasil, confiem no Brasil e vamos continuar juntos por muitos e muitos anos com o Brasil. Agora que o Brasil voltou, não vamos nunca mais deixar o Brasil sair. Muito bem-vindos! Obrigado! Obrigado! O que é isso?